Eu não acredito! O terceiro palpite deu green? Ah não! Ó, primeiro aviso, se você tá aqui, se você chegou aqui pelo YouTube, não se emocione, porque quem me conhece sabe que eu sou ruim e pior, sabe que eu tenho fama de ser o pior apostador que todos já viram. Mas se você veio pelo YouTube, então é melhor que você, se é que você vai ficar aqui e se é que você vai me seguir no sentido de fazer as minhas entradas, cuidado, tá? Se você fez todas, nós estamos no lucríssimo, de acordo com a nossa grande comunidade brasileira, de 0,88. E isso é muito, porque são casas asiáticas. Eu sou um apostador de casa asiática. Então, green é green. Vamos lá. Não sei quem se vocês viram o jogo. O primeiro tempo foi 1x0 para o Brighton, o segundo tempo em jogadas até que a gente comentou, apesar do segundo nem tanto, o primeiro mais. Apesar da virada também ter sido comentada da esquerda para a direita, o padrão saiu um pouco de forma, mas também é um gol do Brighton também. Enfim, porque é o seguinte, o que eu não controlo, eu não me prendo, sabe? Ah, o juiz roubou. Ah, o cara deu sorte no gol. Foi um chutaço. O goleiro não sei o quê. O zagueiro falhou. Isso eu não controlo. A não ser que seja uma falha recorrente de lado, que era o caso que eu comentei. O Rashford, obviamente, iria pegar aquele lado esquerdo como pegou. O primeiro tempo foi um fiasco, apesar do começo ter sido ok até o gol. Aí, depois do gol, o United se perdeu. Posse, sem efetividade, sem nada. Uma coisa bizarra. O segundo tempo, um pouco na base da pressão técnica e a tática óbvia pelo lado esquerdo. E aí, tudo bem. Mas, repito, não se empolguem, porque agora, depois desse vídeo, eu vou gravar o próximo, que eu vou dar palpite. E aí, meu amigo, a nossa planilha vai pro Red. Pode ter certeza. Não se empolguem com aquela merda. Quem viu os outros vídeos... Aliás, eu vou deixar aqui em cima, ó, eu vou deixar aqui em cima, aquele vídeo que eu falo de... Eu nem sei qual é o vídeo, tá? Mas meu filho que edita mesmo, então ele procura. Que eu falo sobre aquele negócio de... Ah, que é bom começar com o pé direito, com o pé esquerdo, com o pé... Não tem nada a ver, cara. Sabe por quê? Olha só. Tem nas apostas que você tem que volumar, certo? Então, você aposta, 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 no longo prazo, com valor e gestão. Se tiver ok, a sua odd, vem a lucratividade. Beleza. Só que você não sabe qual que vai bater ou não. Você sabe do montante. Então, se você bota, ah, é bom começar, porque aí eu tenho não sei o quê, com o mês eu começo bem e pau... Você não sabe. Ou seja, você está colocando na mão da sorte as primeiras entradas ou a primeira, segunda entrada do mês Para definir o seu emocional. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Faz sentido para você? Ah, eu... Enfim, dá uma olhada no vídeo que eu já falei aqui. Meu filho já deve ter colocado. E... Vamos lá. Espero ter ajudado. Aqui é uma coisa muito mais psicológica. É uma coisa de brincadeira para você ver. É uma crítica... Com bom humor. E por que que tem essa crítica? Porque aqui isso não existe. Ah, mas você é quem para falar isso? Eu não sou ninguém. Eu sou o pior do mundo. Eu sou o idiota, lembra? Mas... Tem um povo aqui que sabe o que faz. Eu já comentei. Esse é o Pai das Apostas. Tá? Aqui se aposta desde quando... Quando descobriram o Brasil... Senhora? Sabe? Senhora? Tinha que ser. É uma coisa. Mano, é que... O pior que parece é combinado, né? Porra, e agora? O que que é? Foda-se. Desliga esse vídeo aí.